o que está acontecendo no Brasil de hoje. Vale a pena investir onde não vale a pena ser honesto? Então, aí entra um segundo ponto. Concordo com você, são dois pontos. Moralmente, porque é o que eu estava falando antes dele chegar assim. Se parar e analisar moralmente qual é o meu posicionamento, eu sou anarcapitalista moralmente. Eu acho que é possível instaurar o anarcapitalismo em D0 hoje no Brasil? Não, porque as pessoas realmente não entendem. Foi até o que eu falei domingo lá na tua palestra, que era sobre a legitimidade do Estado. As pessoas acham que, como alternativa, ao que nós vivemos hoje, ela não é clara? Então, a gente tem que legitimar esse estado de violência e a coerção do próprio Estado. Eu acho que moralmente não faz o menor sentido. Agora, também não é possível, na minha opinião, em D0, você falar assim, eu vou vender tudo e vou comprar tudo em Bitcoin. Se você for sozinho, é uma coisa. Eu, por exemplo, eu vivo disso com meus clientes, que eu faço gestão de patrimônio. O segundo ponto é, não é todo mundo que está preparado para isso. Então, eu acho que esse processo que a gente faz de mudança de mentalidade é extremamente importante. E o segundo ponto é que, assim, imagina se eu chego para a minha mulher, que pensa igual a mim, e eu tenho dois filhos pequenos, eu falo, vou vender tudo o que a gente tem, vou comprar em Bitcoin, e essa porra caiu 80% no dia. Eu adoro Bitcoin, eu tenho Bitcoin, eu sou totalmente a favor do que você está falando. Mas é algo que as pessoas ainda precisam se acostumar, não é todo mundo que consegue pensar igual a gente no deserto. Basta aceitar o Pai Nosso, velho. Seja feita a vossa vontade, seja feita a vossa vontade, é que eu não tenho vontade alguma, é 100% nossa aliança, não é 10%, não é isso? Quando chega o jovem rico a Jesus, ele diz, então dê tudo o que você tem, ele diz, se não dá, não é isso? A maioria dos caras tem encontro, eu encontro e pergunto assim, você quer financiar aborto? Você quer financiar a reforma e a viagem de Janja? Você quer financiar lagosta dos juízes? Não, não. Você quer financiar a castração de criança? Então pare de dar dinheiro para o governo que você sabe que produz isso, porra. Quem bota dinheiro na bolsa, quem bota dinheiro em FI, quem bota dinheiro em Tesouro Direto, é financiador de aborto e castração de criança, bicho. É financiador de falsa acusação de feminista, de Ministério Público, juiz militante feminista? É mentira isso? Não, não é. Se você não quer... Isso é mentira. Se você não quer, você comparsa, ter sua mão suja de sangue, de aborto, castração de criança e estupro de inocente, falsamente acusado de ser estupro. Não invista em Estado que produz essas coisas, porra. Se você tiver ação, se você tiver saldo em real, você é comparsa, porra. Posso tentar desmissir? Eu concordo com você, tentar explicar para quem, de repente, não entende o processo econômico do que você está falando, por que faz isso. Porque quando o governo emite moeda, imprime a moeda, isso é um passivo do próprio governo. Ou seja, é uma dívida que ele tem com quem ele está emitindo e, portanto, o dinheiro é uma dívida. Quando você compra dinheiro público, você está emprestando dinheiro para o governo. E esse governo faz os projetos dele que ele quiser com esse dinheiro. Qual o projeto desse governo? É justamente isso. Colocar agora... Como é que chama aquela ministra nova que entrou no lugar lá do outro lá que foi acusado de acusação? Como é o nome dela? Macaé. Macaé não sei das quantas. Já tem um monte de malista. Já puxou a capivara da mulher, ela não sabe para onde foram 170 milhões de reais. Então é isso que ele está dizendo. O dinheiro que você financia o governo, financia esse déficit estrutural que está juntamente com toda essa ideologia que está por trás. Ou seja, fazer licitação para os irmãos Batistas, para a Zodebrecht, que agora chama Novo Honor, para essas pessoas que defendem esse tipo de causa. Esse é o governo. Então, sim, é impossível você falar que ao emprestar dinheiro para o governo você não está financiando essas causas. É impossível. A outra questão é como que o cara mais conservador ele entraria com o dinheiro dele. Eu acho que são duas separações. a moralidade e a econômica. Mas é inegável que você está financiando essas causas quando você empresta dinheiro para o governo. E a inflação real é quanto? É a base monetária ou o índice de preço? E se eu buscar ainda na sua conta eu vou achar uns reaisinhos, viu, Magdal? 320 mil reais. Quer? Para você? Ela é a base, ela é a impressão, a inflação real é o aumento da base monetária, mas como você conhece muito bem, o efeito Cantillon também mostra que não é todo o aumento da base monetária que essa inflação chega de forma linear. Então, não é porque eu aumentei 20% que a base monetária que a inflação será de 20%. O dinheiro vai chegando e a inflação vai chegando diferente. Aqueles que, por último, pegam o dinheiro pegarão os preços mais altos. Mas, claro, ela se aproxima muito mais do aumento da base que, se não me engano, está na casa dos 20% ao ano na média do que um IPCA de 4%. Pois é. Tem algum produto no Brasil que me pague descontado todos os custos de transação, inclusive impostos e efeito tempo, mais de 18% em real ao ano? Só quando você pega alguma porrada de ação ou de real. Não tem, nenhuma ação tem lucro líquido esperado, VPL, de 18% ao ano. 18% no ano passado, que agora tem que ser mais, esse ano vai gastar mais, e o próximo mais ainda, então tinha que ser 20 e poucos por cento. Tem título pague líquido 20%? Não, mas tem, por exemplo, você tem, por exemplo, Itaúsa, eu estava fazendo esse trabalho, esquece o lado moralidade, que você está financiando outras coisas, esquece, vamos olhar números, tem alguma coisa que paga mais, esquece o lado moral e vamos falar de números. Por exemplo, Itaúsa, desde 1º de janeiro de 2000, do ano 2000 até 1º de janeiro de 2024, se você comprou Itaúsa e reinvestiu religiosamente os dividendos e manteve a ação, você teve um retorno mais ou menos 6.500% ao ano, contra mais ou menos 3.500% do CDI e a inflação oficial é um pouco mais baixo, claro. Então, o número é uma coisa, aí você vai falar, pô, mas você financiou o outro lado imoral, aí sim, é outra discussão. A questão aí, minha argumentação não é essa, minha argumentação quando o cara aponta coisas como Itaúsa ou mais absurdo ainda, como é, NVIDIA, NVIDIA foi pior que Itaúsa, né? A pergunta é o seguinte, você conhece, o cara compra um bilhete de loteria de 2 reais e ganha milhões, teve VPL positivo? Se o cara compra uma bilhete de loteria e ganha, ele ganhou um montão de dinheiro? Quanto ele ganhou? Vamos dizer que ele ganhou 50 milhões de reais. Ganhou. E melhor que Itaúsa, não foi melhor do que NVIDIA, melhor que a porra toda, isso faz com que o bilhete da loteria seja investimento? Não, mas é diferente para uma bilhete de loteria com uma probabilidade muito pequena do que você pegar uma ação que você vai investindo em 20 anos. Proporcionalmente é o retorno, a maioria das pessoas que compraram ações é o índice que tomou no cu e se triplicasse agora não voltasse ao ápice, né? Isso é 2011. Não, o índice envolvês para perder o CDI. Argumentar que NVIDIA existe e que Itaúsa existe ou que WEG existe é como argumentar que o cara que ganhou na loteria, loteria, investimento, teve até um meurinho, não, mas tem gente que ganha dinheiro, porra, tem gente que ganha dinheiro jogando no tigrinho, porra, tem gente que ganha dinheiro contra o Alex Free, mas isso não faz com que o Alex Free seja investimento. Teve gente que saiu cedo na Alex Free e se armou, não? Teve gente que? Saiu cedo? Com certeza. Saiu cedo e se armou? Lógico. Até os caras do golpe, não é isso? Existiu uma ação dentre milhares que viraram pó que o cara ganhou dinheiro, porra, não tem, não é isso? Isso é a falácia da argumentação com uma exceção como regra, não é isso? A regra do mercado é o índice, o Barbovespa se triplicar hoje não volta ao ápice em dólar que era de 2011, não é isso? Sim. Como é que o cara vai... A questão simples é essa, vale a pena investir honestamente em um país onde vale a pena ser vagabundo? A regra no Brasil é legalidade e legalidade. É isso, quando isso é demonstrado pelo Public Choice Theory, não é isso? Porra, aí a sua área é mais do que a minha. Quando o voto na urna não resolve mais, não decide porra nenhuma e não tem voto na urna, não tem partido, não tem porra nenhuma, aí voto com arma que é organizado, matando e morrendo, fazendo guerra ou votando com os pés. Votar com os pés é tirar o dinheiro do seu país ou tirar o país do seu dinheiro. Quem tem Bitcoin muda a relação com a esposa, com os filhos e com o governo, certo? Se a mulher não lhe honrar não vai receber um centavo, seus filhos não lhe honrarem não vão receber um centavo e se o Estado não lhe honrar, você der bocadura e você não dá um centavo. Muda o jogo da porra toda. Bitcoin muda a relação de homem, mulher, de pai e filho e de governante e governado, velho. Mas, Renato, quando você fala assim que nem o filho consegue pegar os seus Bitcoin, né? Nem lhe matando. Você não tira na sua cara e não recebe um centavo. O quê? Que é o atrativo antes da história da humanidade que seus filhos lhe matavam e não recebiam nada? O quê? Não, quase. O quê? Não, aí eu queria perguntar para você. Como que você deixaria herança para o seu filho, para a sua filha? Como que você faria? Você tem conta no Gmail? Tenho. A maioria dos e-mails tem um negócio lá que chama configurações de inatividade, isso é inactivation settings. Não tem? Tem. Você já utilizou isso alguma vez? Nunca. Se você morrer agora, você não gostaria de deixar uma mensagem para seus filhos, seu filho pequeno que não tem... Tem muita coisa que você gostaria de dizer a ele que não tem como ele receber. É bom você dizer à sua mulher, à sua mãe, ó, ele tem uma policy tal, não sei quem me deve X, eu tenho que pagar X, eu não sei quem, a conta de luz está no negócio, eu tenho conta em que está nos bancos. Não é bom você dizer isso ou não? Sim, com certeza. É grátis. Inclusive, se em vez de você escrever no e-mail, você escrever num PDF e criptografar e já adiantar as senhas para as pessoas, nem o Gmail, nem quem vai dar seu e-mail vai poder ler essa mensagem, não é isso? É de graça o que eu estou falando para você. Aqui, ó, isso ensina a fazer isso aqui e muito mais. Isso aqui não ensina só a comprar Bitcoin, ensina você a fazer autocustódia. O que vai mudar a sua vida não é você comprar Bitcoin, não, é você fazer autocustódia corretamente com o Passphrase que a polícia, juiz, qualquer um pode brocar a sua casa, botar você na cadeia e se você não abrir o bico, você não perde um real, não é isso? Sim, isso é inegável. Não, é legal até você falar isso daí porque muitas pessoas falam assim. Mas é de graça fazer isso ou não é? Você não gosta? A gente conversou sobre o Inactivation 7, não foi? Na vez que a gente bateu o papo lá. É de graça ou não é? Sim, é totalmente de graça, claro. Se você botar uma senha forte de 20 dígitos, tem como o Gmail quebrar o seu PDF? Eu não sei dizer que eu não entendi de tecnologia, claro. Ia ter um custo absurdo, não é isso? Pois é. Você vai dizer o dinheiro, as palavras são. Você vai dizer onde está as palavras, você vai dar dica da Pest Frazer, não é isso? Aí vai fazer um mapa do tesouro para a pessoa? Não, não disse até estamento, não é bom você ter uma disposição de má vontade ou não? Sim, sim, sim. Você não quer dizer a sua mulher que conta você tem banco? Sim, com certeza. Inclusive, sua mulher, seu irmão, não sei quem você confia mais. Às vezes a mulher entra lá e vai sofrer mais do que a sua morte, porque ela vai vendo seu e-mail, não é não? Às vezes você vai mandar para outra pessoa que você confie mais, não é isso ou não? Você tem mais intimidade, né? É mentira o que eu estou dizendo? É de graça, é de graça. Hoje em dia, a gente vai...